Chachi! Chata de Lengar! Nossa direita! A naquela direita? Saco Moro, Saca de Chico! Saca de Chico! Saca de Chico! Saca de Chico! Amamos Re! Saca de Chico! Saca de Chico! Saca de Chico! Amém. 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 Não, 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 não. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ele é mar, ele é o que ele faz a rígora. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Ae, o mar, a santana, e só tocou te lhe malamu. Música 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 vai vir se enrolar. Vamos esperar que as pessoas vêm de l'extraterre. Então, para se enrolar, é para a jeunesse de se enrolar. E ao mesmo tempo, você colocou na comunidade da comunidade internacional, que está em cota o número 23, através da armada? Eu pedi a comunidade de tomar parte da justicia, e de dar a justicia ao Congo. Eu pedi a comunidade internacional de soutenir o Congo, porque é o nosso país, e é nós que temos razão. Eles têm o poder de arrumar essa guerra. Hoje, ao nome de todos os Congolais e Congolais, eu pedi a comunidade internacional de voltar à a razão e de tomar parte a essa negociação, para que a guerra aconteça. Nós pedimos de nos implicações. E, como dizemos, não é tão tarde. Não há que os imbéciles que não mudam. Obrigado. Nós temos razão a comunidade internacional. 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 que a comunidade internacional é a comunidade internacional. Nós temos razão a comunidade internacional. Nós temos razão a comunidade internacional. não há comunidade internacional. Nós temos razão se chamam de informação. Nós temos razão a comunidade internacional. Nós temos razão que a comunidade internacional. Nós temos razão... que a comunidade internacional. Mestre, é a uma primeira pergunta? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Ele eu não é para você. Eu posso comer a gente? Eu não posso comer. Mas eu não estou. Eu não posso comer. Eu não posso tornar como mãe. Eu não posso comer. Eu posso comer. Eu posso comer para mim, Obrigado por assistir a semana! E mamãe a Tula. E mamãe a Tula. Ou para o bando, ou para o bando. E espera, Maria. Já está, Maria. Zalí, política,azi, cultural. E ali, maravilhoso eu quero ir. Aqui, eu quero ir. Música Obrigado.